Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu resolvi trazer um vídeo um pouquinho diferente comprei alguns acessórios em prata, pelo menos diz que é prata 925 e aí eu vim aqui trazer a minha opinião pra vocês mostrar as peças que eu comprei e tudo mais, tá bom? Então antes de mais nada eu quero falar pra vocês que eu sou alérgica a biju então não é qualquer acessório que eu posso usar, não é de qualquer jeito que eu possa usar então eu trouxe como referência pra vocês essa loja que eu comprei na Bamoer essa loja já é um pouquinho conhecida aí, eu já vi vários vídeos aqui da galera que compra bastante lá e eu comprei na Shopee na Shopee, gente, se você quiser achar acessórios em prata por tudo que eu pesquisei lá, a Bamoer é a única que oferece esse tipo de qualidade com mais ou menos o mesmo preço essa loja também tem no AliExpress eu já comprei bastante lá, só que de um tempo pra cá eu tenho achado as regrinhas deles um pouquinho chata o frete também eu não tô achando tão atrativo e aí a Shopee tá aí, né? frete grátis e tudo mais foi minha primeira compra lá, então resolvi testar com essa loja é importante a gente entender que eu vejo que muita gente não entende o real significado por trás de quando uma marca ou uma loja, enfim, coloca na peça o 925, 950 então muita gente fica confusa, eu vou explicar aqui rapidamente pra vocês, tá? essa numeração elas recebem quando a peça ela é em média 92,5% prata pura e os outros 7,5% ele é composto por outros materiais, ou seja, pode ser latão, pode ser cobre, enfim então é quase 100% prata ali e aí a grande maioria das marcas e lojas, elas acabam marcando a peça com essa numeração pra gerar um pouco mais de credibilidade e pra falar pra você que realmente aquela peça ela é composta por aquela quantidade de prata então essa marcação é como se fosse um selo, padrão internacional que todas as marcas usam não é obrigatório colocar o selo, não tem nada que regule que você é obrigatório colocar esse selo na peça só que o que a gente precisa entender aqui, gente, é o seguinte não é porque tá os 925, os 950 lá, que realmente quer dizer que aquela peça é realmente prata então isso é muito importante a gente entender tem muito picareta aí que coloca isso nas peças pra te dar credibilidade, te dar segurança e você achar que aquilo ali é prata e muitas vezes não é, tá? então eu tô vendo muita gente caindo em umas coisinhas assim porque de fato não tem nada que obrigue, não tem nada que certifique que aquilo ali é realmente prata pra você realmente saber, você teria que ir numa loja ou até mesmo numa joalheria alguém que conserta acessórios pra pessoa avaliar ali e ver se realmente aquela peça é prata ou não tá? então é muito importante a gente deixar isso claro pra vocês porque às vezes a pessoa, só porque tem um número lá já não é prata e não sei o que e não é assim, gente precisa verificar se realmente o material condiz com aquilo que tá escrito, tá bom? eu vou deixar pra vocês aqui na descrição vou colocar o link das peças de onde eu comprei na Shopee tem duas lojas Bamoer eu fiquei um pouquinho confusa mas eu comprei nessa daqui, ó, que é a versão Brasil, escrito Brasil no final ambas estavam com avaliações muito boas então resolvi comprar nessa daqui de baixo só que a compra veio lá da China, tá gente? eu não fui taxada demorou uns dois meses pra chegar então eu achei bem demorado a entrega mas chegou, tá bom? então vou começar aqui mostrando pra vocês vou começar pela caixinha que essa caixinha aqui, gente, ela é muito fofinha eu gostei bastante dela, o acabamento ela já vem perfeita, assim, pra você dar de presente pelo que eu vi lá, o vendedor, ele vende essa caixinha à parte então como era a minha primeira compra às vezes ele me mandou como brinde, né? não sei mas geralmente a caixinha, ela é cobrada se você quiser que ela venha, tá? e a minha primeira peça é esse anelzinho aqui que ele é regulável, que eu achei extremamente positivo e ele é de aviãozinho, gente eu achei a coisa mais fofa eu gostei muito, muito, muito dessa peça eu gostei bastante do material também aparentemente é um material muito bom ele é bem brilhoso as pedrinhas aqui de zircone vocês conseguem ver que elas não são coladas, né? ou seja, elas não vão sair com facilidade se vocês forem reparar, aqui embaixo ela tem uns furinhos que isso quer dizer que a pedra, ela é cravejada ou seja, a peça, ela é encaixada nesses furinhos pra ela não sair aqui é uma das coisas que caracterizam quando a peça é uma semijóia ou é uma bujeteria, assim, de muita qualidade sabe? de muito capricho então eu gostei bastante desse detalhinho gostei muito do anel por ele ser regulável então eu não tive problema na hora de escolher o tamanho esse anelzinho aqui do avião, gente eu dou 10 de 10, sem sombra de dúvidas porque eu gostei bastante dele é muito a minha cara, né, gente? tem tudo a ver com a minha profissão eu gosto bastante de viajar enfim, eu sou muito apegada a essas coisinhas que tem significado, sabe? então eu gostei bastante dele e agora vamos para o segundo item que é esse anelzinho aqui dourado, gente ele é muito fofinho, muito fofinho mesmo e ao contrário do outro que é todo cravejado que vocês estão vendo que ele tem essas pedrinhas aqui em cima se vocês forem olhar aqui no interior dele ele não é cravejado porém, gente, olhando bem de pertinho mesmo tem como se fossem uns ganchinhos que seguram a pedra aqui então eu acredito que dificilmente vai sair essa daqui foi a peça mais cara eu não paguei esse valor todo que tá aparecendo aí, tá, gente? eu peguei com desconto eu acho que eu paguei foi uns 46 reais e eu gostei bastante dela e um detalhe que eu quero trazer aqui pra vocês ó, que quando a gente olha dentro dela vai ter aquele selinho que eu mostrei pra vocês então aqui tá escrito BAMOER e tá os 925 e no anel que tem o aviãozinho ele também tem então vocês conseguem ver aqui tá bem pequenininho e também tem a marcação 925, tá? eu gostei bastante desse anelzinho douradinho eu achei ele super delicado esse aqui, gente, eu peguei o tamanho deles 6 se vocês forem olhar, ó ele tá bem folgadinho mas é porque a minha mão agora ela tá mais desinchada então minha mão é muito assim, gente às vezes ela tá mais inchada às vezes não o próprio site tem como você olhar como você mede o teu dedo pra saber qual que é a sua numeração então como eu tenho a fita métrica foi muito, muito simples eu simplesmente peguei aqui a fita métrica e aí eu escolhi o dedo que eu queria o anel pra saber a numeração que eu tinha que pegar e aí eu só dou uma volta aqui, ó tá vendo? eu vejo em qual número ele cai e o meu ele cai no 5,3 ou seja, segundo a tabela lá que eles disponibilizam o número pra esse dedo aqui seria o número 6 e serviu certinho, tá bom? então sigam lá o tutorial que não tem erro eu vou dar uma nota 9 de 10 não porque eu não tenho gostado mas quando a gente coloca no dedo ele fica pegando um pouquinho por conta das pedras, sabe? então ele não é um anel que fica 100% confortável na minha vida aí eu também comprei uma pulseirinha que eu achei ela super bonitinha super delicadinha só que eu particularmente eu gostei mais dela na foto, sabe? pelo menos pelo que eu vi eu achei que ela era um pouquinho mais fininha mais delicadinha inclusive eu tenho até uma aqui que eu vou mostrar pra vocês que era mais ou menos no estilo de espessura, sabe? das pedrinhas obviamente que eu sabia que as pedrinhas eram maiores do que essa que eu tô mostrando pra vocês só que eu achei que ela ainda seria um pouquinho menor, tá? com relação ao tamanho dela eu achei o tamanho dela bem grande só que eu também tenho o pulso mais menorzinho, sabe? o ponto negativo dela, gente é porque eu acho que não tem como regular ela eu vou ter que levar em uma loja pra saber se a gente consegue mexer nessa parte mas pelo que eu olho aqui eu não sei se vai ter a possibilidade de cortar pra deixar ela mais presa no meu pulso, sabe? o fecho dele é um fecho um pouquinho diferente ele é bem facilzinho de fechar um pouquinho mais prático do que aqueles outros mais tradicionais então eu gostei bastante eu vou dar uma nota de 8 de 10 pra essa peça mas por conta porque eu realmente achei que ela fosse um pouquinho mais delicadinha e porque eu tenho quase certeza que não tem como diminuir ela a não ser que eu vá realmente numa pessoa que conserta acessórios pra verificar isso, tá? mas ó ela fica super larga se eu forçar aqui olha só ela sai tá vendo? então isso eu não gostei muito agora chegou o momento da verdade, né gente? o que acontece? eu já uso prata no meu dia a dia ou seja eu tenho acessórios aqui que eles são 100% prata só o que acontece? o que eu estranho aqui nele, né? quando eu coloco o meu anelzinho de prata que é esse que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo com esses dois aqui do canto vocês conseguem perceber que o tom deles é bem diferente quando a prata é 100% prata ele é um cinza mais clarinho não sei se vocês conseguem perceber e já esses aqui que eu comprei da Bamoer eles são um prateado só que já são mais escuros sabe? e por ser 925 pelo menos na minha cabeça teria que ser pelo menos um pouco mais claro do que esse tom que tá aparecendo aqui então assim pra realmente confirmar se é prata ou não eu teria que ir numa loja pra eles avaliarem lá a peça só que agora a gente tá em lockdown tá tudo fechado e aí gente o que que é engraçado também eu não sei se vocês conhecem aquela loja Morana a Morana ela é uma loja que vende acessórios é uma loja brasileira e aí gente eu tenho muitos acessórios de lá porque eu comprava bastante lá também só que os acessórios que eles vendem não tem prata na composição eles usam outros tipos de materiais e aí o que acontece eu reparei que tanto o anel que eu comprei da Mabon Air como esse da Morana eles são muito mas muito parecidos gente muito parecidos mesmo a diferença é que o da Morana ele é mais fininho ele já é um pouco mais reforçado digamos assim tá mas os tons o material assim é a mesma coisa agora já esse meu anelzinho de prata aqui a gente consegue ver uma diferença bem grande talvez no vídeo não dê tanta diferença assim mas pessoalmente na hora que você pega você já consegue ver a diferença na cara assim do tom então assim gente eu usei esses acessórios que eu comprei lá na Mabon Air não escureceram até o momento eu mexi com água só que eu não fiquei assim todos os dias sabe eu tenho muito costume de cuidar bem das minhas peças se eu mexo muito com água com meus anéis como minha mão já é muito de ficar inchando desinchando eu perco o anel muito fácil então toda vez que eu vou mexer com alguma coisa eu tenho o costume de tirar justamente pra eu não perder entendeu e sobre a minha alergia eu não senti nada dessas peças aqui da Mabon Air não me deram alergia não me deram coceira então aparentemente são materiais realmente bons espero que tenha dado pra entender um pouquinho relembrando que eu vou deixar os links dos acessórios aqui embaixo pra vocês caso vocês queiram pesquisar enfim mas deem uma boa olhada gente porque tem no AliExpress tem na Shopee e os preços são assim muito 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 parecidos tá às vezes o que está compensando mais são as promoções os cupons tá mas nem uma olhadinha que a grande maioria é tudo muito parecido às vezes uma loja ou outra tem alguma diferenciação de material preço e tudo mais mas no geral acabam sendo bem similares tá bom então espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau